Então eu vou pegar a segunda forma e colocar aquele restinho E eu não vou gravar, mas não come Salve galera, é isso na área, mais um vídeo para o canal Infelizmente estamos aí ainda em quarentena E agora os vídeos vão ter que ser feitos dentro de casa E é isso mesmo, eu fiz um bolo para os meus amigos Bora aí para vocês conferirem essa receita aí no canal Eu vou tentar gravar, vou gravar com essa câmera aqui Essa câmera aqui foi o Fê que impressou para nós, Nikon Depois eu vou trazer um vídeo mostrando ela em detalhe Só que ela não é a bateria, ela é boa, ela filma até em HD Só que ela é a pilha, ela é a pilha e tal E os moleque pegou para jogar, tem que achar outra pilha agora Senão eu vou ter que gravar com o celular Você encontra essa pilha então, para a gente poder filmar com a câmera Porque aí eu vou ver a receita aqui pelo celular Que eu já estou no site aqui para ver a receita do bolo E eu vou mostrar os ingredientes ali para vocês ali, bora Ae pilha em mãos, vamos montar a camerazinha aqui agora Vamos ver como é que vai sair Eu nunca filmei com ela porque eu não sei o ângulo Porque assim, a maioria dos vídeos eu faço pelo celular Então tipo assim, eu estou me vendo, sei a posição que eu posso posicionar E pela câmera, como ela não tem aquele visor Eu não sei como que vai sair, não sei se vai sair torto Mas é bom que a gente já faz um teste aí com ela já Vou montar a brava aqui agora Vou abrir aqui o compartimento do negócio Vou abrir aqui o troço com a mão Aqui eu vou abrir aqui os lados, né, que eu coloco a parada Aqui é menos, aqui é menos, aqui é mais, aqui é menos Vamos fechar aqui a parada Fechou Tá brava para funcionar Deixa eu ver, deixa eu ver se eu não lembro ligar a câmera, né Ok Ixi, tá sem um cartão, mano Tem que colocar o cartão de memória, pera aí Gabrava agora, hein Aí, fio, barulhinho Esse visorzinho aqui, se ele virasse para cima aqui, ia ser da hora Mas ele fica só aqui atrás Mas agora os vídeos vai ser a parte dela Falou Fazendo o teste aqui na câmera, na Nikon Vamos embora lá para o vídeo A receita aqui, olha no site Fudo Gostoso Vou mostrar os ingredientes Fubá de milho Farinha de trigo, não sei se vai usar, não lembro Vou ter que olhar aqui na receita Mas já deixei aqui no esquema Ovos ali E aqui na mesa tem as três formas Eu não sei qual que eu vou usar Eu acho que foi essa maior que eu usei Mas eu não sei se vai caber tudo aqui Se não, vou usar aquelas duas pequenas É... Isso aí Eu vou fazer... Vou dar procedimento rápido aqui Quem vai filmar para mim, eu mando um ato aqui Então, salve aí, filho Aí, já vou partir para ali para poder... Botar a mão na massa Então, já foi... já foi as três xícaras de Fubá Vou dar suído aqui Isso aqui no esquema Deixa eu ver qual seria o próximo ingrediente Então, duas colheres de margarina Então, vai ser quatro colheres Eu vou pegar uma colher de sopa Pegar uma... Deixa eu ir Pega aqui Dezinhos, dois, quatro colheres dessa Uma Duas Três Quatro Próximo ingrediente Ah, o queijo ralado tem Mas eu não vou colocar O fermento em pó O fermento em pó É... Aqui, ó Já estamos no último ingrediente já O queijo ralado eu vou colocar Por último, então O fermento em pó O fermento em pó Vou deixar por último Como a gente está fazendo bolo grande O pequeno seria um Então, vai ser dois Mas a gente coloca por último Ele já está aqui no esquema O fermentinho Vou pegar uma colher Vou pegar uma colher também para a gente E aqui no esquema já está Colher sempre vai esquecer Então, fechou O que a gente vai fazer agora? É... Modo de preparo, então Vamos bater tudo Vamos bater aqui primeiro Esse daqui que já está aqui É... Depois eu vou misturar E bater esse daqui Porque senão não vai... Não coube... Como não coube tudo aqui, né? Vou dispensar Aqui, então, está O restante da massa Porque aqui ficou muito cheio Então, vamos lá Aqui ficou meio secinho Vamos ver se dá para bater Depois eu vou adicionar um pouquinho aqui Vamos começar a fazer barrer agora Comer seco aqui, peraí Vamos dar uma molhada aqui, então Vou dar uma mexida aqui Ficou meio seco aqui a lateral Só para bateria legal Ficou meio seco aqui, então E agora Vamos lá fazer uma espirada, se vê que está meio seco, depois espirada na parte ventana. Pode me ver que a massa já está ficando melhor aqui. Essa massa aqui como é fubá, ela é grossa, ela não espirra, mas se fosse outra coisa espirrada. O que eu vou fazer agora? Vou pegar aqui essa outra tigelinha, essa que está batida eu vou deixar aqui para sober o restante e bater lá. Vamos embora lá. Pode misturar muito ali. Vamos soltar aqui. Então o batido já está aqui um pouco. Vou deixar um pouquinho aqui e vamos adicionar o restante. E faltava bater que não coube. Deixa eu só segurar aqui e virar aqui. Como tem bastante líquido, eu vou tampar, senão vai espirrar e tudo. E aí 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 E aí